A verdadeira fé persevera Jonathan Edwards O verdadeiro cristão persevera em sua obediência a Deus através de todas as dificuldades enfrentadas até o fim de sua vida. As escrituras ensinam de modo completo que a verdadeira fé persevera. Vejam por exemplo a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 9 O ponto central enfatizado pelas escrituras na doutrina da perseverança é que o verdadeiro cristão mantém-se acreditando e obedecendo. A despeito dos vários problemas que encontra, Deus permite que esses problemas surjam nas vidas das pessoas que se proclamam cristãos a fim de testar a verdade de sua fé. Então torna-se claro para eles e muitas vezes para os outros se realmente estão levando a sério seu relacionamento com Cristo. Esses problemas são às vezes de ordem espiritual, com uma tentação particularmente sedutora. Às vezes as dificuldades são de ordem externa, como os insultos, zombaria e perda de posses a que nosso cristianismo possa nos expor. O sinal do verdadeiro cristão é que ele persevera através desses problemas e dificuldades, mantendo-se leal a Cristo. Eis alguns textos que relatam o exposto. Salmo 66, verso 10 ao 12 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12 Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser de postos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2, 10 Admito que os verdadeiros cristãos podem se tornar espiritualmente frios, cair em tentação e cometer grandes pecados. Entretanto, nunca podem cair tão totalmente que se cansem de Deus e da obediência, e assentar-se num desagrado deliberado pelo cristianismo. Nunca podem adotar um modo de vida no qual outra coisa seja mais importante que Deus. Nunca podem perder inteiramente sua distinção do mundo incrédulo, ou reverter exatamente ao que eram antes de sua conversão. Se esse é o resultado dos problemas num cristão professo, fica demonstrado que nunca foi um verdadeiro convertido. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2, 19